E perrosa, amarelo, jacarandá, são algumas das espécies que vão embelezar ainda mais o jardim da escola municipal Alberto Stein, no bairro Água Verde. Os alunos receberam a responsabilidade de plantar e de cuidar dessas mudinhas. A árvore, como nós sabemos, é o pulmão verde da humanidade. Então, é de suma importância que as novas gerações tenham a consciência que a gente precisa preservar o verde. E na escola, com as crianças, a importância se torna maior ainda porque eles serão os adultos de amanhã. E são para essas gerações que a gente tem que preservar o verde no planeta. O projeto existe desde 2009 e é resultado da ação conjunta de empresários, com a iniciativa de sensibilizar a sociedade para preservar o meio ambiente. A gente trabalha com a distribuição de muda. A princípio, no começo, a ideia era disponibilizar uma muda para cada ente querido que uma das nossas empresas parceiras fazia um atendimento funeral. Como a gente não sabia como estavam sendo utilizadas essas mudas, hoje o projeto tem um foco diferente. Em parceria com algumas empresas da região e algumas escolas também, a gente faz algumas intervenções em épocas específicas, dia da árvore, dia do meio ambiente, fazendo a distribuição dessas árvores para alunos e para empresas, colaboradores, que a gente sabe que realmente vai ter o plantio efetivo dessas mudas.